Veja a seguir, Faol compra 10 novos ônibus para o transporte coletivo de Friburgo. Investimento de 7,5 milhões atende exigência do novo contrato para renovação gradual da frota. Subsecretário de Serviços concedidos fala sobre o valor da tarifa e como vai ser a fiscalização a partir de agora. Friburgo recebeu os novos ônibus que vão complementar a frota do transporte público da cidade. A aquisição faz parte do novo contrato de concessão assinado na última semana do mês de março, após o processo licitatório. A Faol já operava no município, mas com uma série de acordos intermediados pela Justiça desde 2018. Atualmente, a concessionária possui uma frota de 122 ônibus, mas a expectativa é de aumentar esse número. A gente não tinha uma renovação de frota desde 2019 e ao longo do contrato a gente também espera estar renovando mais ônibus. A gente vai fazer uma programação e a gente chegar ao número de 138 veículos e atender a população preburguense com um pouco mais de conforto e qualidade no transporte. A nova frota, com 10 ônibus modelo convencional do ano 2024, vai atender a nove linhas específicas da cidade. Solaris, Santa Bernadette, Nova Esperança, Jardilândia, Rui Sanglá, Jacina, Alto de Olaria e Sítio São Luís. Essas linhas têm uma caixa de rua mais estreita, onde a gente visa, trazendo esses carros, a maior segurança e também trafegabilidade para o motorista, uma facilidade para ele conseguir operar essas linhas. A chegada desses veículos marca o início da renovação da frota, atendendo uma das exigências do novo contrato. São 10 novos carros? São poucos? São. Só que esses 10 novos carros já vêm para agregar essas linhas de área central, onde a gente vai ter mais veículos sobrando para poder suprir as outras necessidades que a gente tem ao longo das outras linhas, ao longo do dia, horário de pico. Segundo a prefeitura, a operacionalização do novo contrato não vai prejudicar a distribuição das linhas que circulam na cidade, como também o valor da tarifa. A tarifa permanece no valor de R$ 4,90, vai pagar, não há preço de aumento nenhum, o aumento dela foi, ele continua a pagar uns R$ 4,90, normalmente. O que muda é o quilômetro, né? Hoje ele está no valor. Até então eu tinha o valor, a tarifa para remunerar a flora era de R$ 5,73, foi uma tarifa judicial definida judicialmente. Hoje passaremos a remunerar o quilômetro rodado. A tarifa passageira continua a R$ 4,90. Com a contratação da empresa, a promessa é de uma fiscalização maior por parte do Poder Municipal. De fato, a fiscalização será melhor, a efetividade dela, por conta do contrato. Nesse contrato tem regimento interno, tem uma série de outros instrumentos que vão dar ao município, apesar de ferramentas para a fiscalização. Então a gente precisa evoluir na fiscalização, no diálogo, na transparência e isso certamente vai acontecer. Ainda segundo o subsecretário, nos próximos meses a população vai notar mudanças significativas no serviço. Em junho já começa e acho que julho, meio de julho as coisas vão estar mais, com mais, a população vai sentir os efeitos disso. E os passageiros que precisam do transporte público esperam que as mudanças aconteçam e pedem melhorias. Eu gostaria que a Fala colocasse mais horários de ônibus para a gente. Vamos torcer que eles aí coloquem mais horários, mais ônibus para melhorar a qualidade da população. Eu acho que tem mais ônibus, né? Mais ônibus, mais horário de ônibus.